Tu nasces numa família que certamente é uma fila... Repara bem, Pedro Roseta, Helena Roseta, o teu pai, a tua mãe. É uma família que leva-te a um grande grau de exigência ou não? É uma família que vos deixou seguir os vossos caminhos e deu-vos a liberdade com responsabilidade? Não. A minha mãe e o meu pai eram bastante exigentes. A minha mãe diz sempre a frase Ah, mas eu não te deixei fazer aquilo porque tu tinhas que ser uma princesa. Eu não te deixava chorar aos berros porque tu tinhas que ser uma princesa. Eu não te deixava não sei o que porque tu tinhas que ser uma princesa. Eu dizia, tu mas eu não podia ser uma princesa e berrar-me mesmo? E havia esse... Esse espartilho, não é? Sim. Das boas maneiras, eu entendo. Exato, que era com todo o amor, não é? Eles achavam que era o melhor para nós e é muito bonito eu também vir parar esta família precisamente para lidar com estes desafios. Porque eu sou um sagitário, eu sou uma alma livre. Eu tenho umas asas grandes e sou uma pessoa da expressão, não é? Da expressão, tanto do corpo, na dança, como no canto. Olha, lá na dança com as estrelas, onde eu estive, que eu amo dançar. E na palavra também. E então, às vezes, esta coisa de... Ai, tenho que dizer olá àquele tio, não sei o quê. Não pode falar a não sei o quê. Não podem falar a... Nunca te revoltaste? Não foste um homem rebelde? É natural, não é? No meio de tantos espartilho. Eu não estou a pôr em causa o espartilho, repara. Não estou a fazer os visos de valor. Foi um desafio para a minha mãe e a minha mãe conta isso. Por exemplo, a minha mãe não me deixou estudar psicologia porque ela dizia que era melhor eu estudar advocacia. E eu gostei muito de estudar advocacia. Mas, às tantas, cheguei ao terceiro ano, mudei ali para psicologia e depois comecei a cantar e a minha mãe dizia não, tu não podes cantar. Porque, claro, tinha medo, pensava. Então, quem é que ela vai ser na vida? Primeiro tiras um curso, depois, se quiseres, vais cantar. Sim, plano A e plano B. Exatamente. E foi bom. E, claro, como diz o meu pai, o saber não ocupa lugar. Mas eu, quando acabei o meu curso de psicologia, levei o diploma à minha mãe e disse mãe, este diploma é da mãe. E agora eu vou cantar. E ela? E ela ficou... Horrorizada. Ficou assim, tipo... Tenho que conhecer a tua mãe. Como assim? Eu vou-te dar uma palmada. Já não tendo idade para levar uma palmada. Exatamente. Mas depois era isso que eu dizia. Eram pessoas que foram bastante rígidas, mas que, por outro lado, também tinham abertura e têm abertura para receber algo diferente. Quando é que tu achas que os conquistaste como artista? Foi um dia muito importante na minha vida. Porque eu já cantava há muito tempo no Clube do Fado. Fazia algum sucesso. Mas estiveste no Estranja ou não estiveste? Estive no Estranja. Que não tem nada a ver com o Fado? Nada. Isso passou completamente ao lado dos meus pais. Pronto, anda lá a cantar numa banda e tal. Isso vai-lhe passar. Isso vai-lhe passar. Anda lá a cantar lá e não sei o quê. E dizia, vai, vai fazer essas tours desde que não tenhas negativas. Estivés negativas... Acabou-se a tour. Acabou-se a tour. E eu cheia de medo. A minha mãe gozava porque eu tinha 3, 3, 3, 3, 3. Que era para ter positiva, não é? Quando era até 5. E a minha mãe dizia, 3, tu só tiveste 3. E eu, eu quero cantar. A mãe disse-me que se eu tiver negativa, não posso cantar. Eu não tive negativa. E a minha mãe, polas, mas não posso ter um 4 ou um 5. E foi muito interessante. E depois, quando cantei, quando fui para o Clube do Fado, foi para aí um ano depois de lá estar. Eu já estava a cantar bem. Porque eu comecei a cantar muito tímida e para dentro. E o Mário Pacheco foi assim o meu grande mestre também, que me ajudou. E de repente, a minha voz começa, a minha expressão... A abrir. A sair. E eu já tinha de dizer aos meus pais, ah, venham lá ouvir, venham lá ouvir. E não é? Ah, essa que é, o Fado, nananã. Pronto, dizia sempre que não. E um dia, foi a minha família toda, foram todos ao mesmo tempo os meus pais e os meus irmãos pela primeira vez, e foram-me a ouvir a cantar. Estavas morta de medo. Estavas morta de medo. Estava morta de medo. Estava morta de medo. Mas foi um momento lindo, porque começaram todos a chorar, e depois quando eu cheguei ao pé da minha mãe e do meu pai, eles disseram, eu não sabia que tu cantavas assim. E acho que ela naquele dia reconheceu-me um dom. Foi muito lindo. E foi muito lindo. Porque ela depois disse-me, desculpa, tu sempre pediste-me para cantar, pediste-me para estudar música, e eu queria o teu melhor, mas... Porque eu não sabia que tu tinhas este dom, mas realmente tu tens um dom, e eu reconheço isso. E... E é muito lindo. Agora, eu sou... Tens aqui uma fã. Eu vou ser a tua maior fã. Eu acho maravilhoso a tua mãe ter reconhecido isso nesse momento, não é? Sim, ela reconhece, e os meus pais são incríveis mesmo. Eu acho que toda a minha família é nisso. Dentro de uma família tão grande, há sempre atritos, não é? As manas às vezes zangam-se, mas nunca é uma família que se separa. Nós não conseguimos estar muito tempo zangados, nós estamos zangados, e depois, uma semana depois, chegamos apenas nos outros, às vezes nem dizemos nada, só damos um abraço. Está tudo no abraço. Está tudo no abraço.